Um cardápio diferente do comum. Há quatro anos, a Débora incluiu na dieta os cogumelos. Toda semana ela compra uma porção. Já foi vegetariana, mas continuou com esses novos hábitos alimentares. Além de ser uma substituição proteica, uma proteína vegetal, que me ajuda a comer menos carne durante a semana, é a questão da praticidade, de ser muito rápido o preparo, de ser uma comida leve. Os mais conhecidos comercialmente são esses que tem na loja do Paulo, em Goiânia. Ele vende especialmente cogumelos. Tem o Champignon Paris, Chimeji, Chitake, Porto Belo, Eringue, Enoque e o Fungissec Desidratado. Por mês, sai em média 1.500 bandejinhas. Os preços variam de R$ 7,50 a R$ 13,00. O negócio começou depois que ele foi chefe de cozinha em Londres, na Europa. E aí, criou até outros alimentos alternativos mais naturais. Tem hambúrguer, tem coxinha, a gente faz risoto, faz pizza, faz escondidinho. A gente tem uma linha de produto bem legal, todos à base de cogumelo. A nutricionista Roberta destaca os benefícios dos cogumelos para a nossa saúde. Cada espécie pode ter um sabor diferente, mas no geral, as espécies são ricas em vitaminas, importantes para o corpo. São também antibactericidas e antioxidantes. Por isso, podem ajudar a combater inflamações e prevenir o câncer. Sem contar que é um grande aliado para a perda de peso. De um modo geral, eles são ricos em complexo B, sobretudo a vitamina B12, que é excelente para fazer o combate à inibição de anemia. Ela também tem uma quantidade muito grande de fibras. E essa fibra, inclusive, faz a produção de um linfócito específico, que é uma célula de defesa que combate células cancerígenas. Ela tem uma boa quantidade de cálcio, de fósforo, o que ajuda a nossa saúde óssea. Assim como as carnes, os cogumelos também são fontes de proteína. Só que ricos em fibra, baixo índice de gordura e pouca caloria. Ou seja, bastante saudáveis. Então nós vamos agora para a cozinha, nos fundos da loja, para ensinar para vocês uma receita bem tranquila, que a chefe de cozinha, Lorena Calil, que é especialista em gastronomia vegetariana, vai preparar para a gente um prato super exótico, né Lorena? O nosso prato de hoje vai ser um refogado de cogumelos, sob uma cama de musseline de batata inglesa, com uma farofinha panko super crocante com castanhas do Brasil. Os ingredientes são 50 gramas de cogumelo eringue, 50 gramas do tipo porto belo, 100 gramas de shiitake, 100 gramas de cogumelo paris, todos fatiados em lâminas generosas, não muito finas. Além de alho, cebola e molho shoyu. Para a farofa, 200 gramas de farinha panko, aquela japonesa, 60 gramas de castanha do Pará e 60 gramas de castanha de caju. E para o musseline, ou purê, são 5 batatas médias, 100 ml de creme de leite fresco e 100 ml de leite. Tem ainda uma colher de sopa de manteiga para cada preparo. Tudo feito de forma muito simples, não tem segredo. Nos cogumelos, acrescente o molho shoyu. E se quiser flambar com cachaça ou conhaque, dá um toque especial. Tem ainda uma sugestão de noz moscada no purê de batata. Ao final, faz um prato bem bonito e é só saborear. A receita serve bem três pessoas. Eu achei muito gostoso, sensacional. Está aprovado. Música Música Música